E a Polícia Civil investiga a morte de um rapaz de 19 anos em um acidente com moto na madrugada de hoje no Jardim Itapura, zona leste de Presidente Prudente. A vítima seguia pela avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira quando, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e bateu em um poste. O passageiro de 23 anos ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo corpo de bombeiros à Santa Casa de Presidente Prudente. A polícia científica esteve no local para a realização da perícia.